Não sei negar que sem você eu perco a paz E esse lugar, juro, não aguento mais Você não faz ideia do que é sentir Que o mundo acabou é dor que não dá pra medir Amar uma pessoa que nunca foi amada Requer paciência Pode entregar tudo e nunca receber nada Tudo é consequência Difícil superar o que eu sinto aqui dentro Falta competência Me sinto no lugar errado sempre que eu tento Eu não desaprendi o seu beijo Como negar que eu gosto Não esqueci, mas me esforço Sinto um nó na garganta Fala que ama e me ilude Eu sei que nunca fui santa Mas fiz tudo que eu pude Difícil falar Que sensação ruim Sei que as pessoas se vão Mas como elas vão Sempre fica aqui Aprende quem quer E a lição de hoje Quem ama menos sempre tá no controle Pode entregar tudo e nunca receber nada Tudo é consequência Amar uma pessoa que nunca foi amada Requer paciência Requer paciência Difícil superar o que eu sinto aqui dentro Falta competência Me sinto no lugar errado sempre que eu tento Eu não desaprendi o seu beijo Como negar que eu gosto Não esqueci, mas me esforço Sinto um nó na garganta Fala que ama e me ilude Eu sei que nunca fui santa Mas fiz tudo que eu pude